Hoje eu vou mostrar como fazer isso aqui ó, de um jeito fácil. Primeiro passo, você pegar a raquete. Aí você vai, Henrique, como que pega a raquete? Eu vou te explicar, tá? Só pra você, daqui. Aqui, não tem essa parte que se chama, esqueci agora o nome, mas eu, aí eu mostro pra vocês como eu, quando eu andar. Primeiro, você pega esse dedo e bota aqui. Depois, esses todos os dedos pegam aqui. Não, tá do jeito errado. Assim. O jeito de você jogar a bolinha. Joga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viu? Desculpa, porque eu saí. Um. Você, joga a bolinha pra cima e... Viu? Obrigado quem gostou. Deixa o seu like aí, no vídeo. E... Tchau! Tchau!